A alma do mundo Quando você conseguir superar problemas graves, não se detém na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais essa prova em sua vida. Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na bênção de Deus que permitiu a cura. Leve na sua memória, para o resto da vida, as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova de sua capacidade e lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo. Uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros ter pais. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Há dois tipos de sabedoria, a inferior e a superior. A sabedoria inferior é dada pelo quanto uma pessoa sabe. E a superior é dada pelo quanto ela tem consciência de que não sabe. Tenha a sabedoria superior, seja um eterno aprendiz na escola da vida. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. ило-os só por ter no lado. O que é o Esperanto? Amém. Amém.